Ivete Sangalo No Caldorão Boa No Caldorão Meu coração sem direção Voando só por voar Sem saber aonde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri No seu olhar As estrelas vão me guiar Se eu não te amasse Tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vive-se na escuridão Se eu não te amasse E canto assim Talvez não visse flores Por onde eu vi Dentro do meu coração Hoje eu sei Eu te amei Eu te amei No vento de um temporal Mas fui mais Muito além Do tempo do venta Nos desejo Nos desejo Um beijo Que eu jamais provei Igual Que as estrelas Que as estrelas Dão um sinal Se eu não te amassem Se eu não te amasse Tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vive-se na escuridão E vive-se na escuridão Se eu não te amasse Tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Vocês pra sempre No meu coração Quem gostou Vão lá em cima Um bocado de palmas Música estourada é assim Agora só vocês Começa de novo Vai a banda Quer ver? Só a galera Se eu não te amasse Tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vive-se na escuridão Se eu não te amasse Tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Show de bola Show de bola